Desde o início do ano, Portugal tem vindo a assistir a uma onda de ataques informáticos que impactaram na vida de todos nós. Os ataques aos grupos Empresa, Cofina e Trusty News, ligados à comunicação social, assim como os ataques à Vodafone, ao grupo Germano de Sousa e ao Parlamento, mediatizaram um fenómeno que, segundo a empresa Checkpoint, ligada à área da cibersegurança, aumentou 81% em 2021, face a 2020. O momento atual pauta-se por um aumento global da digitalização. As empresas vivem plena transição digital. Na administração pública, central e local, a par da digitalização dos processos organizacionais internos, a entrada na era das cidades inteligentes implicou a implementação e utilização de um maior número de infraestruturas e dispositivos digitais. Olhamos hoje para diversos municípios como verdadeiras data centers e logo como alvos ativos para o cibercrime. Por outro lado, o uso individual da internet sofreu um aumento no número de utilizadores e no tempo de utilização, principalmente durante o período de confinamento que alterou os hábitos digitais. Na última Assembleia Municipal, este tema já foi levantado e, sobre ele, a resposta do Sr. Vice-Presidente é tranquilizadora relativamente à forma como o município encara a cibersegurança, exemplificada no protocolo firmado com o Centro Nacional de Cibersegurança, na participação do município nos exercícios realizados por essa mesma entidade e pela implementação do SOC, Security Operations Center, responsável pela monitorização constante e acompanhamento de incidentes em tempo real. São também palavras realistas quando afirma que o futuro a Deus pertence, subintendente que na área da cibersegurança quem ataca está sempre à frente quem defende. Hoje podemos ter os melhores mecanismos de proteção e mitigação e amanhã não serem suficientes. Ultrapassada a parte da defesa das infraestruturas, foquemos-nos na utilização individual do espaço cibernético. Segundo o relatório do Centro Nacional de Cibersegurança, são considerados como serviços críticos, ou seja, de maior vulnerabilidade, serviços que todos nós usamos diariamente, e-mail, videochamadas e mensagens instantâneas, redes sociais, navegação, banco online, comércio eletrónico. Fica claro que a maioria das nossas atividades em frente a um computador ou telemóvel nos colocam constantemente em posição vulnerável em relação a ciberataques. Pode perguntar-se, a cada um de vós, que utiliza o computador ou telemóvel no decurso desta Assembleia, quantas vezes abandonou a sua cadeira e não bloqueou o computador? Ou que medidas de segurança adota quando está a efetuar login no seu sistema, sabendo que estas Assembleias estão a ser transmitidas em direto e que ficarão disponíveis para o público? Estas perguntas chamam a atenção para a importância da sensibilização. O primeiro nível de defesa está no nosso comportamento individual. Todos somos portas de entrada para as redes onde estamos conectados. Tal como referido no relatório, Portugal apresenta um crescimento relativamente à realização de ações de sensibilização. Este é um aspecto bastante positivo e que demonstra o trabalho que tem sido realizado pelas entidades com responsabilidades diretas ou indiretas nesta área. Como ponto menos positivo, constatamos que apenas 25% dessas entidades avaliam os resultados das ações de sensibilização e sabemos que só com uma avaliação se consegue medir a eficiência dessas ações. A sensibilização é um ponto fulcral e que vem expresso claramente nas recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança, nas quais salientamos apostar em conteúdos de sensibilização orientados ao uso dos smartphones, sensibilização para a utilização de logins, promover a criação e a disseminação de cursos junto dos cidadãos e colaboradores das organizações públicas e privadas, promover a avaliação das ações de sensibilização. A importância da cibersegurança é também evidente quando olhamos para o PRR. São 47 milhões de euros dedicados ao reforço do quadro geral de cibersegurança. Na era digital, o sentimento de segurança da população relativamente à inviolabilidade das empresas e do Estado é fundamental para o robustecimento do sentimento de segurança em relação à democracia. Um Estado vulnerável é sinónimo de uma democracia frágil. O exemplo do voto eletrónico é clarificador. Mais do que a segurança a segurança do próprio sistema, o que à partida inviabiliza a solução é a narrativa construída em torno das possíveis vulnerabilidades desse processo. Não podemos avançar com uma solução quando 70% da população acredita que não é segura e que põe em causa o processo eleitoral. É nesta perspectiva de construção de uma sociedade ciberinformada, cibersegura, cibersocial e ciberconsumidora que desafiamos o Município a organizar uma campanha em larga escala, dirigida a todos os trabalhadores em funções públicas das autarquias, aos eleitos de todos os órgãos municipais e aos munícipes com diferentes produtos para diferentes públicos-alvo, sejam conteúdos online, em formato físico ou blended, e que destas ações se possa avaliar os resultados obtidos. A ciberproteção é a proteção de todos. Deixe! 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 A CIDADE NO BRASIL